Não tem um time muito afinado. De repente a sua equipe de louvor ainda esteja precisando resolver algumas questões de balanceamento em relação à afinação. Como resolver esse problema? Você resolveu colocar uma música linda no louvor. Você ouviu a canção no rádio ou na internet e tem certeza que essa música vai gerar um resultado fantástico no próximo culto. Chega no dia do ensaio, você já enviou para todo mundo, o pessoal desafina que é uma beleza. Nada acontece, o ensaio não rende porque o pessoal está desafinando demais. Então eu tenho aqui quatro fatores que podem nos ajudar a solucionar um pouco desse problema e o seu período de louvor não ser frustrante. 1. A música que você escolheu, ela é linda? É, pode atingir o objetivo que você quer alcançar, que eu gosto de frisar bastante, que é levar a igreja a adorar? Pode. Mas será que ela precisa ficar exatamente igual ao que foi gravado, onde você ouviu no rádio, na internet? Às vezes a complexidade do arranjo, a complexidade do vocal, a complexidade da produção em si, a gente quer trazer para o nosso culto. Isso é muito bom, mas a gente precisa conhecer e reconhecer o material humano que a gente tem. Não faça de degraus patamares, você está subindo. Então utilize a sua equipe de louvor dentro da limitação que ela tem. Você gostou muito da música? É uma música forte? Você entende em Deus que ela vai trazer o resultado que você precisa que seja alcançado no culto? Beleza, não tem problema nenhum. Mas tenta adaptar o arranjo, tenta modular isso, porque eu tenho certeza que esse balanço de afinação poderá facilmente ser resolvido. Faça um teste e depois fala comigo aqui. Dois. A escolha do repertório pode te ajudar muito. Eu disse agora que você, de repente, pode trazer uma canção e transformá-la, trazê-la para a realidade do seu time. Agora tem outras canções que não vale muito a pena fazer isso. Às vezes o compositor é o compositor dessa canção, o arranjador dessa canção, ele gravou a canção e criou o arranjo vocal da canção. Então nós temos quatro elementos aqui. O cantor, que compôs, que fez o arranjo instrumental e que gerou o arranjo vocal. Isso fica tão entrelaçado que você, às vezes, nem entende o que é parte da canção solo em si, porque o vocal faz muito parte daquilo e aí você não tem como dissociar a vocal do arranjo, do solo. E aí, às vezes, é melhor você guardar isso para uma próxima oportunidade, enquanto você vai ajustando o seu time para que ele chegue numa maior excelência. Três, o tom da canção. Às vezes a gente quer trazer para o nosso ministério, para o nosso time, uma canção que o tom não ajuda muito. Foi bem gravado pelo fulano, pela cantora, mas o seu time, ou você, ou a solista do seu time, não alcança a nota. O back vocal também fica desesperado para atingir. Baixa o tom, traz ali para o meso. Por que alguém, às vezes, que não é tão desafinado, tende a desafinar muito em determinada canção? Porque cantando acima do tom, ela fica preocupada em atingir a nota e perde a atenção no que está cantando. Aí, às vezes, quer ministrar porque precisa dialogar com a igreja e cantar a música, mas aí fica preocupada com a nota que pode não alcançar. E nem chegou na parte ainda, nem chegou no especial, na parte C, ela já está preocupada. E isso gera uma lesão emocional no momento, você não se liga espiritualmente, você não resolve o seu problema, porque é uma situação orgânica, você não tem aquele timbre, não tem aquela nota. E aí, quer dizer, gera um desastre desnecessário por causa de um problema facilmente resolvível, né? O quarto tópico é, na verdade, uma palavra de alento para o seu coração e para o seu time. Afinação é importante? Ela é muito importante. Mas se o seu time é limitado, mas sincero, a igreja vai cantar com vocês. A igreja vai ajudar. Às vezes, existem igrejas mais humildes, mais que não têm tanta estrutura, mas eu já tive a oportunidade de estar em locais bastante humildes em relação à localidade, à igreja, à estrutura e o próprio pessoal. E a igreja, o povo adorando junto, e às vezes ali eles nem tinham tanto a qualidade técnica, a afinação, às vezes, um pouco baixa e voltava, mas aconteceu lindamente e o povo adorou. Então, assim, o que é importante você entender é que você e o seu time precisam ser sinceros naquilo que está fazendo, entendendo quem vocês são, até às vezes entendendo a própria limitação. Porque a igreja vai ajudar, a igreja vai cantar junto, a igreja é muito inteligente em relação a isso, ela vai cantar junto. Você já percebeu que em igreja não existe vaia? Eu nunca vi ninguém vaiar ninguém em igreja porque cantou um pouco desafinado, porque errou o arranjo, isso não vai acontecer. Então, é importante você só entender que você só precisa cantar da melhor forma possível, com a educação que você precisa ter, com a disciplina que você e o seu time precisam ter, que a gente vem conversando, né? E o seu objetivo vai ser alcançado. Qual é que a gente combinou? Levar o povo a adorar. Então, fique tranquilo, a afinação é importante, mas você precisa simplesmente ser sincero, reconhecer quem você é, que a coisa vai acontecer lindamente.